Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca Grentza. Eu sou Francisca Grentza e você está de volta no canal Bíblia com Francisca. Bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca. Vamos continuar com as letras do Aleph Bet, o alfabeto hebraico, e hoje nós vamos falar sobre o Xim, a décima primeira letra do Aleph Bet. Se você ainda não é inscrito, meu querido, minha querida, e chegou aqui de paraquedas, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas. E pra você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu espero que você esteja muito bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente de saúde, claro, saúde mental, espiritual e toda a saúde, principalmente com saúde no seu bolso, nas suas finanças, tá? A palavra xalom significa tudo isso, ela tem quatro dimensões, para que você possa estar muito bem em todos os sentidos. Então é o que eu desejo para todos nós, para todos vocês e para mim também, bom? E aciona o sininho, ativa o sininho das notificações para que você possa receber mais deste conteúdo quando houver novos conteúdos aqui. Compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com seus familiares, com seus contatos em suas plataformas, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam acessar a este conteúdo que é maravilhoso, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas. Então, compartilha, comenta, faça a sua pergunta, não fique aí quietinho, não fique aí como um marginal, que fica à margem, né? Das coisas, fiquem, entra para dentro aqui e interage, tá bom? Para que o YouTube saiba que este conteúdo é relevante e ele é impactante na vida das pessoas, tá bom, meu querido, minha querida? Então não fica aí recebendo de graça não, tá bom? Porque tudo tem um custo, é, o custo que você tem é inscrever-se caso você não seja inscrito e compartilhar, compartilha muito, comenta, dá seu like, deixa aí seu like, não vai doer o seu dedinho, então dá um like aí para a tia Fran, porque as aulas que são veiculadas aqui são maravilhosas, não é mesmo, meus amores? Então é isso, esses conhecimentos que vocês estão recebendo aqui, vocês não vão encontrar em nenhum canal, do jeito que eu faço aqui, não vão encontrar, assim, todo bem detalhado, não vão encontrar, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, começa com a historinha, com a storytelling que o Rabino sempre nos conta, né? O Rabino Haron, é, Live Haskin, na verdade ele vai transmitindo também outros conhecimentos de outros, de outros Rebis, de outros Rabinos, de outros Mestres, como eu já falei para vocês, neste mundo nada, ninguém cria nada, apenas copia e vai transformando e assim vai, quem diz que, ai, é tudo da minha cabeça, é tudo ideia minha, isso é mentira, mentira, porque geralmente é plantado uma ideia, alguém planta uma ideia na sua cabeça e aí você vai dizer assim, ai, eu vou fazer isso aqui e vai, acontece tudo mais. Então, não venham dizer que tudo já, eu crio, eu sou, não é assim não, tá bom? Não acreditem nisso não, gente, pelo amor de Deus, chega de falsidade nesse mundo. Então vamos lá, a história é a seguinte, o Rabi Shalom Dover Schneerson, o quinto Rabi de Lubavitch, escreveu uma carta aos seus seguidores em 1901, que pronunciava o 19º de Kishlev, Kishlev é o mês judaico, vocês sabem que o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, é um calendário lunisolar, portanto, os anos são diferentes, os meses são diferentes, tá bom, meus amores? As festas acontecem diferentemente, tá bom? Tem festa da colheita, tem várias coisas, então vamos lá. O mês de Kishlev, no ano novo da Hassidut, quando a carta chegou aos Hassidins do Rebbe na cidade de Brischke, o 19º de Kishlev já tinha passado, quem nunca, né, mandou uma correspondência e a correspondência chegou anos depois, então acontece, gente, às vezes a logística dos lugares não são tão boas assim ainda, né, então vamos lá, enquanto a gente não sabe mandar mensagem via pensamento, telepatia e tudo mais, então vamos lá, a velocidade da luz, então a gente tem que usar os meios de transporte, no caso, correios, essas empresas aí que fazem esse tipo de entrega, né, de cartas e tudo mais. Então vamos lá. Os Hassidins queriam fazer uma celebração especial em honra ao Rosh Hashanah, Rosh Hashanah é o ano novo judaico, como eu já falei pra vocês, existem as festas judaicas e o calendário deles é lunisolar, tá bom? Eu já falei pra vocês que eu comemoro o ano novo judaico, eu faço Yom Kippur, faço tudo direitinho, gente, do jeito que o Eterno nos quer que faça, tá? Ai, você não participa do calendário gregoriano? Gente, não me faz pergunta difícil não, tá bom? Então depois eu explico sobre isso. Ah, e se você ainda nunca ouviu os meus podcasts nas plataformas digitais Anshó e Spotify, existe um podcast que eu falo sobre as festas judaicas, que são as festas do Eterno, no Evangelho segundo João, as festas judaicas. Vai lá e ouve, por favor, tá? Se você achar interessante, se você quiser também, não é pra... Aqui eu não obrigo ninguém a fazer nada. Você acredita se quiser, você faz o que você quiser da sua vida. Titia Francisca não opina na vida de ninguém, você vive livre, tá bom? Você é livre pra fazer o que quiser, ouvir o que quiser. Eu só apenas transmito alguns conhecimentos de alguns textos que eu leio a respeito das Sagradas Escrituras, tá bom, meu querido, minha querida? Então é isso. Então eles queriam, em honra de Rosh Hashanah, na Rassidut, e planejaram fazê-lo em Purim. Purim é a festa de carnaval também deles, tá? Dos judeus, dos debrigos. Purim Catan, em 14 de Adá. Quando a notícia chegou ao Rav de Brisk, Rav Chaim Briské, de que eles estavam celebrando o 19º de Kishlevi, em Purim Catan, ele declarou, não misturamos um dia festivo com o outro, cada feriado exige um dia só seu. Quando uma cópia da mesma carta chegou aos racidins de Vilna, de alguma forma foi parar na corte do Rav Chaim Ozer Grodzinska. Ao vê-la, um dos seus colegas juízes do Rav da corte Rabinica, zumbou. A Mishna diz que há somente quatro Rosh Hashanot, e eles estão criando um quinto. Rabi Chaim Ozer respondeu, você diminui em feriados, eles aumentaram em feriados. A declaração de Rabi Chaim Ozer sugeria que o juiz não estava fazendo o suficiente para honrar os dias sagrados que já existiam. Os Lubavitches, enquanto isso, estavam dispostos a fazer ainda mais do que estava prescrito. As duas histórias ilustram que o 19º de Kishlevi foi aceito não apenas pelos racidins, mas também pelos círculos não racídicos, tá bom, gente? O dia, esse dia, 19º de Kishlevi, gente, é o dia em que o Walter Heber foi libertado da prisão em 1798, tá? É isso. E o Heber Chaim Ozer foi membro do movimento lituano e tinha grande respeito pelos racidins, como eles tinham por ele. Foi amigo e colega do Heber HaShab, o 5º Heber da Rabad. E trabalharam juntos em muitos projetos para o povo hebreu na Rússia, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto, sou apaixonada pela Rússia, eu gosto demais. Também vou dar um alô aqui para os meus queridos lá da Rússia. Então, é isso, gente, eu gosto demais do povo russo, sabe? E, então, o que acontece? Eles contam, né, aqui, né, que nos círculos não racídicos. O desenho da letra, da letra Shin, a vigésima primeira letra do alfabet, que é o Shin, o Shin é formado de três linhas verticais representando três colunas. A letra em si tem o formato de uma coroa. Geralmente, quando a gente ora, quando a gente faz a oração Anabekoa, principalmente as mulheres, a gente coloca esses três dedos, assim, é os dedos, assim, no nosso olho, no terceiro olho. E aí, a gente recita a oração de Anabekoa. Anabekoa, Gedulat, enfim. Então, o Shin. O Shin é formado porque ele representa uma coroa, né? As três linhas do Shin podem ser interpretadas como as três dimensões gerais de um ser humano. Keter. Keter, que é a vontade e prazer, que está na coroa, né? Na cabeça, no intelecto, no cérebro, enfim. O intelecto e as emoções, ou seja, a coroa, né? Ela comanda a vontade e o prazer, o intelecto e as emoções. Além disso, o Shin todo pode representar uma das três dimensões com cada uma das três linhas, simbolizando uma divisão daquela dimensão. Então, no caso de Keter, que é a coroa, este é o que existe além do intelecto, tá? A dimensão da supra-racional, a vontade e o prazer do quê? Do rei. É, porque quem é rei comanda e domina a sua coroa, domina o seu corpo, o restante do corpo, o restante da plebe, né, gente? Então, tem isso, tá, meus amores? Isso é só uma analogia em relação como é o ser humano, tá? A gente vai usando esses símbolos. A gemátria de Keter é 620. 620. Quem conhece de vibração, aí vai entender do que eu estou falando, né? Quando o Shin é representado como Keter, 520 raios de luz são enviados ao mundo através das três linhas literais. Por isso que coroa, geralmente, gente, coroa tem brilho, coroa tem diamantes, tem um monte de pedras que é pra brilhar. Vocês mesmos já viram aqui que eu uso várias tiaras, tanto de pérolas quanto de pedras preciosas, né? De pedras mesmo, tá? Pedras naturais. Então, porque elas têm brilho, né? Elas têm luz, elas irradiam luz. Eu não compro as minhas tiaras em qualquer lugar, não, gente. Tá bom? Algumas até eu comprei na Rússia, quando eu fui pra Môscova. Eu já fui duas vezes pra lá e quero ir muito mais, gente. Eu gosto demais daquele lugar. Espero que não destruam com esse negócio desses homens ególatras, né? Enfim. Então, o que acontece? Seiscentos raios, seiscentos e vinte raios de luz são enviados ao mundo através das três linhas literais, ou canais do Xim. Estes raios são concedidos ao mundo através da linha direita, que é a bondade, a linha esquerda, a justiça. Por isso que eu falo, a justiça, gente, você tem que estar muito bem pra não ser, né? Não ser punido, porque a justiça tem os dois lados, o lado da bravura e o lado da bondade também, né? Então, a justiça. E a linha central é a linha da misericórdia, ou seja, essa parte aqui, vou já mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ele tá falando disso aqui, ó. Por exemplo. Aqui, fala sobre o que ele falou aqui, a respeito dos raios, tá vendo? Aqui, são enviados, o que ele fala? A justiça, aqui a central é a misericórdia, aqui, ó. Tá vendo? A misericórdia é representada por este, essa parte aqui, tá bom? Aí você vê que ele tem a coroa, tá bom, meus queridos? Então, aqui tudo tem uma simbologia, tá bom? Então, a central, a misericórdia. Quando o xin representa as dimensões intelectuais, as três linhas representam as três faculdades intelectuais. Das sefirotis. O que que são os sefirotis? São as sefiras, a árvore da vida, tá bom? Então, é que também vem da pedra safira, da palavra safira, enfim, né? A linha direita sendo a rochma. O que que é rochma, gente? Além de ser a personagem de um texto que eu tenho, a rochma, a rochma significa sabedoria, tá? O lampejo de uma ideia. A linha esquerda representa o que? A biná. O que que é biná? É entendimento. E a linha central, a daad. O que que é daad? É a aplicação do conhecimento. Como tu aplicas o conhecimento que tu tens, né? Das coisas de Deus. Eu procuro aplicar na minha vida e melhorá-la, né? Melhorá-la. É melhorar, exatamente. Finalmente, a dimensão das emoções. Ou midot, né? Quais são as suas emoções? Que tipo de emoção você guarda dentro de si, dentro, né? Do seu, da sua tenda, da sua casa, que é o seu corpo, né? O que que você guarda aí? Quais são as emoções que você guarda, né? Aqui, a linha direita do xin representa recebe. O que que é recebe, gente? Recebe significa bondade. Já pensou? É sempre, né? É pela bondade de Deus que a gente existe, gente. A linha esquerda representa o que? A guevurá. A severidade. Por isso que eu falo pra vocês, estejam sempre bem equilibrados. O lado esquerdo e o lado direito, mas procurem evitar o lado esquerdo, porque quando você está no lado esquerdo, você está sempre no lado da severidade ou da disciplina, aquela coisa mais dura, mais cruel, entendeu? Então, é, isso faz parte das coisas de Deus, da essência de Deus, gente, tá bom? Deus é só bondade? Não, meu querido. Deus também é justiça. Deus também é bravura. Deus também é misericórdia. É disciplina. Então, eu prefiro muito mais estar debaixo da disciplina do eterno do que da disciplina de um humano, porque os humanos são cruéis. Sim, meus queridos, nós somos cruéis, sim. Enquanto que Deus, não. Deus é misericordioso. Ele é justo. Enfim, tem todo esse lado também. Mas não queira estar do lado de Deus quando ele é um satã. O que é um satã? É quando ele é um daqueles seus acusadores, onde ele vai te julgar de forma a ser um advogado não muito bom, advogado bem, que vai aplicar a justiça em você de forma mais severa, entendeu? Então, é isso. Nossa, Francisca, você chamou Deus de satã? Procura nos textos, meus queridos, vocês vão entender isso. Satã é isso, tá? Então, Deus também pode ser um satã, sim, senhor, tá bom? Ai, ninguém nunca me falou isso. Não vai falar, gente. Não vai falar, porque eles querem te manter como ovelhinha aí, né? Comendo aquilo que não é pra comer. Então, é isso. Então, a linha da severidade ou da disciplina. E a linha do centro representa a tiferete. O que é a tiferete? É a misericórdia ou a compaixão. Além disso, as três linhas do Shin podem significar os três pilares sobre os quais o mundo se apoia. O estudo da Torá, a prece e as boas ações. Ou seja, oração sem ação de nada adianta, meu querido, minha querida. Só orar não vai resolver. Só estudo também não vai resolver. Embora muita gente necessita estudar e outros precisam, necessitam financiar os estudos de pessoas que estudam Torá. Porque Torá também é oração, tá? Estudo também é oração. Então, por meio de um justo que tá estudando a Torá, de um estudioso, você pode também adquirir bênçãos, né? Porque ele se torna um mediador, né? Você não tem tempo de orar, você não ora, não sabe, tudo mais, aquela coisa toda. Então, ajuda alguém que estuda a se manter estudando, adquirindo mais conhecimento, mais bênçãos, né? E transmitindo isso pra vocês. Assim, vocês ajudando, né? Por isso que eu coloco aqui o número das contas e tudo mais. Tem muita gente que já entendeu isso. Eu nem preciso pedir. Eles enviam as suas contribuições pras minhas contas, pra minha conta, pra que eu possa continuar esses estudos e transmiti-los aqui pra vocês. Tem muita gente que paga esses estudos, essa transmissão aqui. E o que acontece, alguns estão aí recebendo de graça, né? Porque teve outras pessoas que já pagaram por esse conhecimento, por essa aula que eu estou transmitindo aqui pra vocês, tá bom? Então, não fique aí de graça, não fique aí esperando só que o outro pague por essa aula. Quando você sentir necessidade. Você vai sempre vir aqui e receber esses conhecimentos. Mas tem aí uma conta que você pode enviar a sua contribuição generosa. Por favor, não sejam mesquinhos, não sejam miseráveis. No sentido de que, ah, eu vou colocar um real. Ok, é bem-vindo sim. Porém, não venham com esse tipo de coisa, porque é feio, gente, tá? Se você está recebendo algo de Deus em abundância, você deve somar na vida de quem está estudando e transmitindo esse conhecimento pra você com abundância. Como é que você quer ser um rico? Como é que você quer ser rico e quer dar miséria pras pessoas? Não pode, gente. Não é assim. O reino de Deus não funciona assim. Ele é um reino de abundância e transbordância, tá bom? É isso. Então, vamos continuar aqui. Então, a linha da compaixão. Além disso, é a questão do estudo, né? O mundo se apoia em três pilares. Torá, que é a instrução, que é as leis do amor, a lei de Deus. A prece, que é a oração, ou a reza, e as boas ações. Quantas vezes vocês, ó, vocês me veem aqui transmitindo os estudos, essas aulas. Vocês têm vídeos aí que tem momentos que eu estou em prece, rezando, orando, ensinando vocês como alguma oração, né? No caso, anabekoa, no caso, o xemá, enfim. E outras, muitas outras orações que tem aí, dos salmos, são orações. Aí, se você for buscar os vídeos antigos, tem muitas orações aí. E aí, a prática das boas ações. Cada vez que você me envia algo, eu sempre também pego esse dinheiro e também ajudo outras pessoas que necessitam, em algum momento, ou de algum recurso, tá bom? Além dos meus mesmo, que eu também disponibilizo para as pessoas, tá bom? Todo mundo, neste mundo, tem dois, três, quatro, dez mil, um milhão de pobres para ajudar, tá bom? Então, é isso. Todos nós. Todos nós temos. Então, é isso. Uma outra dimensão das colunas do Xin é refletida pelos três patriarcas. Abraão, por exemplo, Abraão, é representado pela linha da direita, recede, ou seja, o pai Abraão, 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 era pura bondade, era a bondade amorosa, né? Primeiro patriarca, lembra? Sai da tua terra, vai pra terra que eu te mostrarei onde emana leite e mel. Então, o patriarca Abraão, marido de Sara, ele era pura bondade, bondade amorosa, pois ele personificou a bondade absoluta, o foco exterior, através da conexão com outros e o desempenho de boas ações. Itsak, né, Itsak, Itsak é representado pela linha esquerda, gevurá, que é a disciplina, a severidade, indicativo de ser introspectivo, ou seja, Itsak era, Itsak é Izaak, tá? Ele era mais exigente consigo mesmo, concentrando-se em alto refinamento e intensa prece. Jacó é a linha central, este é Tiferet, ou harmonia, porque ele adotou as qualidades de quem? De Abraham, de Abraham, de Abraham e de Isaac, bondade e severidade. E aí sintetizou em misericórdia. Jacó também representa o estudo de Torá, porque a Torá mescla os mandamentos positivos e negativos num todo harmonioso. A letra XIM, na verdade, tem quatro formas diferentes. Há um XIM com um ponto acima da coluna direita, um XIM com um ponto acima da coluna esquerda, um XIM com quatro colunas em vez de três, em vez de três. E finalmente, um XIM silencioso, quando o ponto está à direita, o XIM enfatiza RESET. O que é RESET? É bondade, né meus amores? O conceito de bondade, quando o ponto está à esquerda do XIM, pronunciado SIM, enfatiza o aspecto do julgamento ou severidade. Essas duas formas são ilustradas pelas palavras char, o C-A. O XIM da palavra char, portão, tem seu ponto sobre o lado direito, como um portão permite que as pessoas entrem e saiam. Um aspecto da abertura ou RESET de XIM está repleto de energia potencial e benevolência. Se trocarmos o ponto do XIM para o lado esquerdo, que é GEVURA, que significa a contração, né? A palavra RESULTANTE é CEAR, ou CABELO. O CABELO. Eu tenho um vídeo sobre o CABELO aí no canal, gente. Vai lá buscar. Mas antes escuta aqui, tá bom? Depois você vai. O CABELO tem as propriedades do que? Da VIDA. E eu falo sobre isso também, tá? Lá. As propriedades da VIDA. Porém, uma vitalidade que é grandemente diminuída ou fraca. Pode se puxar ou cortar uma mecha de cabelo sem sentir nenhuma dor. Ao contrário do que acontece quando corta um dedo ou uma parte do corpo. Um fio de cabelo está enraizado num folículo. Uma abertura concentrada restrita. Dizemos, portanto, que o XIM, como um ponto do lado esquerdo, representa severidade e restrição. 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 O XIM com quatro colunas é encontrado no tefilim colocado na cabeça, colocado sobre a cabeça. Um lado do tefilim de cabeça tem um lado de XIM com três linhas e outro tem um outro com quatro linhas. Em suas anotações pessoais, o Réber oferece duas razões. Desculpa, caindo aqui. Duas razões. Eu dormi aqui, gente. Acreditem. É Deus que está aqui falando e eu estou dormindo. Vamos lá. O Réber oferece duas razões com as quatro linhas. Em suas anotações pessoais, o Réber oferece duas razões. Para isso, a primeira, o XIM com quatro linhas, é o XIM das Lushot, as tábuas dos Dez Mandamentos. As quatro linhas representam o assombro e a santidade da palavra de Deus. Realmente, é assombrosa a palavra de Deus. Vocês não têm noção? Alguns de vocês já têm. Gravada na pedra física, né? Imagina só, é assombrosa, né? A santidade da palavra de Deus gravada em pedra física. A pedra somos nós, tá, gente? Para visualizar isto, imagine as três linhas do XIM incrustada em pedras. Se você focar na pedra que permanece ao redor do XIM, haverá quatro colunas. Estas são as quatro linhas dessa forma do XIM. Elas são o despertar a luz refletida das Luchotes. Luchotes. A segunda razão do Rebbe é que o XIM com quatro pontas representa as quatro mães, as quatro matriarcas. Sara, Rívica, Raquel e Léa. Bom, eu vou traduzir para vocês. Sara, vocês sabem que é a mulher de Abraão. Rívica, Raquel, né? Rívica não. Rebeca. Rívica é Rebeca. Raquel e Léa, né? Pode-se fazer uma conexão entre essas duas interpretações, como as Luchotes. Os ensinamentos de nossas mães são realmente inscritos em nosso coração e nossa mente. Uma mãe ensina por amor e compaixão. Suas lições começam antes mesmo do nascimento e causam uma impressão duradoura sobre seus filhos. Contrate isso com a instrução dada pelo pai. Esta começa ligeiramente mais tarde na vida e com frequência numa atmosfera de severidade e austeridade. Eu sei que vai ter gente dizendo assim, isso não é verdade. Há pais amorosos como mamãe. Olha, ok, pode até existir, mas os sábios israelitas, eles já estudaram isso a respeito disso muito antes de todas essas coisas aí existirem de apenas ter pai, mãe e pai, tá bom? E, enfim, essas novas famílias que existem, né? Pai, pai, mãe, mãe, essas coisas. Então, geralmente, há uma severidade, uma austeridade em relação aos pais, tá? A educação dada pela mãe é mais fundamental, mais indelével e, portanto, está representada pelas Luchotes, que são gravadas. A educação do pai é comparada às letras da Torá. Tinta sobre pergaminho, que podem ser apagadas, embora as instruções do pai sejam importantes, a mãe tem um efeito muito mais impressionável e permanente sobre o filho. Gente, é só estudar. Por que que Freud e esses outros caras aí estudaram tudo? Tudo que reflete no filho, se o filho goza ou não goza, se o filho consegue ou não consegue ser grande ou pequeno e tudo mais. Geralmente, eles colocam tudo a culpa na mãe, pela educação da mãe. A mãe quem educa, a mãe que fica mais tempo com a criança. Então, é nesse sentido, gente, tá bom? Então, tem muitas mães que destroem os filhos, destroem os filhos, tá? Então, é isso, destrói a alma dos filhos, né? Então, é bem, imagina aquelas mães bem rígidas. Não, meu filho, você tem que ser isso, você tem que ser um grande médico. Aí o menino quer ser, é, tocar violão. Não, aí eu, então, a mãe quer que o menino seja um grande advogado. Aí o menino quer fazer outra coisa, o menino quer ser sufista. Mas a mãe quer que ele seja aquilo que ela não foi. Eu nunca quis impor nada para os meus filhos. Meu filho é engenheiro formado, ele é, ele é engenheiro. Eu nunca coloquei na cabeça dele pra ser engenheiro. Ele quis ser e foi ser engenheiro e é feliz com isso. O outro quer ser artista, quer ser dublador. Ele é dublador, ele tá nessa área cênica, né? Enfim, eu nunca insisti pra que ele fizesse. Quis fazer, vai fazer, vai estudar, meu filho. E pronto, acabou, vai ser feliz. Comigo é assim, vai ser feliz, vai viver leve, vai viver. Mas seja honesto, seja do bem, seja, sabe, de boa. Não precisa ser perfeito, aquela coisa, não. Mas precisa ser feliz. Você pode gozar à vontade, meu filho, na vida, tá? Eu não vou ser essa mãe, não sou essa mãe castradora, não. Não quero ser, não gosto disso. Eu não suporto essas mães que castram. Além de serem castradas, elas querem castrar os seus filhos, querem castrar os outros, querem castrar os maridos. E assim, é por isso que muito marido sustenta os prostíbulos por conta delas. Porque elas são tão castradoras que os caras nem aguentam. Às vezes os caras nem vão pros lugares assim, pros prostíbulos, nem pra fazer sexo. Eles vão pra conversar, às vezes, com as meninas. Foi isso que eu escutei de muitas que, às vezes, eu converso, eu atendo, eu escuto-as, né? Então, por conta da, quando eu fiz a pastoral, né, da teologia, nossa, o que eu escutava, meu Deus do céu. E muitos pastores escutam também, às vezes, até utilizam o serviço, né? Não posso falar muita coisa aqui, senão dá confusão pro meu lado. Então, vamos lá. Então, gente linda, onde eu tava? Aqui. A educação da mãe, né? Dada pela mãe, é mais fundamental, né, do que a do pai. Aqui, é bom, os sábios, eles sabem disso. Tanto que quem educou Jesus foi Maria e todo mundo sabe disso, tá bom? Então, podem ser apagadas. Embora as instruções do pai sejam importantes, a mãe tem um efeito mais impressionável e permanente no filho. Nossas mães e a importância de seus ensinamentos são, portanto, como as ruxotes representadas pelo XIN, como quatro linhas. Tanto que, quando você está no avião, por exemplo, qual é a voz que coloca lá? Quando eles começam, né? Quando tem algum problema, alguma coisa, né? Quando começa lá, o computadorzinho falar, né? Stop, 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 stop. É a voz do quê? A voz de uma mãe, uma mulher. Por quê? Porque homem só aceita comando de mulher. É. É a voz da mãe que eles lembram. Se a mãe diz stop, para, não faz. Né? É perigo. Ele já liga que é perigo. Então, ele vai obedecer. Entendeu? Quando os homens são mais espertos, eles obedecem às suas mães. Quando não, bom, enfim. Aí, depois, tomam na tarraqueta, né? E aí, voltam para a casa da mãe. Mãe, deu errado. Aquela coisa toda. Enfim. É. A última das quatro formas é o XIN silencioso. Este é encontrado no nome ISACÁ, que contém dois XINs. Somente o primeiro é pronunciado. ISACÁ. ZEBULON. O ZEBULON. E ISACÁ. Eram dois... Eram dois filhos de Léa. Lembram da Léa? A Léa também, gente. Tinha um filho. RUBEM. RUBEM foi quem colheu as mandrágoras e levou para Léa. E aí, Raquel viu e negociou uma noite de amor com o Jacó, né? Por meio das mandrágoras. Ou seja, as mandrágoras foram o pagamento por uma noite de amor com o Jacó. Porque a Raquel queria ter filho. Ela dizia assim para o Jacó, dá-me filho, senão eu morro. É. Senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Quantas mulheres estão aí atrás do Jacó. Dá-me filho, senão eu morro. Se eu não for mãe, eu vou morrer e não sei o quê. Porque a sociedade só aceita a gente se tiver filho, se a gente for mãe e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Em pleno século XXI ainda tem mulheres sofrendo, querendo ter filho porque a sociedade exige. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro, aí o pessoal ficava, cadê o segundo? Cadê o segundo? Gente, ninguém paga os boletos. Criança é caro, filho. É caro. E aí o povo fica querendo que a gente tenha um monte de filho. Coloca filho no mundo, né? Eu, hein? Então é isso, né? No dos outros é sempre refresco, né? Assim que falam? Aí o povo fala? Então, é bem assim. Então, a Leia é essa, né? Então, o Zebulon e Isaacá eram dois filhos de Leia. Os dois irmãos fizeram um pacto. Isaacá estudaria Torá o dia inteiro. E Zebulon sairia para o mundo para conduzir os negócios. Então, em toda família tem aquele que estuda muito e outro que conduz os negócios da família, o administrador, né? Então, tem isso. Toda família tem, gente, tá? É... Zebulon voltaria, então, para casa. E... Momento. Momento. Tem alguém me chamando aqui. Só em minuto, por favor. 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 É... Voltando aqui, gente. Então... É... Então, o Zebulon é o que voltaria, então, para casa e dividiria os lucros meio a meio com Isaacá. De maneira recíproca, metade dos méritos do estudo de Torá, de Isaacá, seriam transferidos para Zebulon. Então, vocês percebem, né? Eu estou dividindo com vocês os meus méritos de estudo de Torá e de estudo das letras hebraicas, tá bom? Então, seriam transferidos para Zebulon. Então, eu estou transferindo isso para vocês que administram dinheiros aí e que, às vezes, me enviam. Ok. Para que alguém consiga dedicar-se o tempo integral ao estudo de Torá, deve haver aqueles que patrocinam o estudo. Aos meus patrocinadores, muito obrigada, gratidão por cada centavo que cai na conta, tá? Por conta desses estudos que eu transmito aqui para vocês. Muitíssimo obrigada. E se você não sabe, tem as contas aí. É só você, se você quiser me patrocinar, a conta, os números da conta estão aí nessa parte onde tem sobre, né? Aí no canal, tá bom, gente? Então, assim o primeiro xin em Isaacá, representando o parceiro ativo Isaacá, é pronunciado. Porém, o segundo xin, representando o parceiro silencioso Zebulon, o Zebulon, permanece mudo. O tema acima é sublinhado dentro da verdadeira estrutura da palavra Isaacá, a palavra. Isaacá pode ser dividida em duas palavras. Essa tradução alude diretamente a Zebulon, o seu patrocínio, ou seja, o seu patrocinador. Zebulon era o patrocinador do irmão, diz Isaacá. A Mishnah declara o seguinte, no futuro, Deus concederá a cada tzadik, a cada justo, e tzadik, a todo e cada tzadik, 310 mundos. O que constitui estes 310 mundos? Walter Heber explica que, em Likute, Likute Torá, assim como os judeus, ou os hebreus, ou cristãos, assim como os hebreus, tem 613 mitvotis, 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 e sete leis rabínicas, que totalizam 620, o mesmo que a Gematria de Keter, coroa, como a Sefira de Keter representa o mundo de prazer, é, portanto, o supremo nível de recompensa por cumprir mitvotis. Os 310 mundos são exatamente a metade, ou seja, eu vou receber a metade deste mundo, ou seja, esse mundo que Deus promete, essa recompensa de prazer e tudo mais. Pode-se dizer que a divisão dos 620 mundos reflete a divisão das recompensas entre o tzadik, entre o tzadik Isaacá, no caso eu, né, você aqui é Isaacá, eu vou ser a Francisca aqui, e eu tô transmitindo pra vocês Torá, e o tzadik Zebulon, que é o Zebulon, né, o que paga, e alguém de vocês que tá pagando é o outro tzadik, porque um transmite o conhecimento e o outro patrocina esse conhecimento pra ser divulgado aqui pra vocês, tá bom, gente? Nada neste mundo é de graça, gente, já falei isso pra vocês. Isso também é espelhado dentro da palavra Yesh, que é igual a 310. Os 310 mundos de Yesh servem como uma recompensa, Zaká, para Zebulon, pela sua parceria com o Isaacá, em nome de seu pai Rabi Levi Itzak Shnerson, o nome alemão às vezes é complicado de pronunciar, né, gente? Então é assim, ó, Shnerson, tá? Filho da Neve. O Rabi explica que há dois níveis para a Torá, o nível que é revelado, o Talmud e a Halahá, e o nível que está oculto, que é esse que eu tô aqui mostrando pra vocês, tá? Qual é o oculto? A Kabbalah e a Rassidut, tá? Ainda existe mais um nível acima, mais oculto, então. Então, vocês, em outros lugares, vocês não vão encontrar essa explicação que eu tô dando, a não ser com o Rabino da Kabbalah Machia. Eu esqueço o nome dele, é um espanhol, e o canal dele é todo em espanhol. Ele realmente, ele é, isso que eu tô falando aqui, ele às vezes fala também tudo em espanhol, tá bom? Porque ele é um estudioso também, então, muita gente, como ele é um estudioso, as pessoas pagam pra que ele transmita esse conhecimento, assim como eu faço aqui, tá bom? Em relação a essa parte oculta, que é da Kabbalah, tá bom? Com essas letras hebraicas e tudo mais. É, a Kabbalah e a Rassidut. O nível revelado é pronunciado, portanto, o primeiro xin, diz Aká. Porém, o segundo xin, o nível oculto, permanece silencioso. Ou seja, tem sempre alguém que estuda, pesquisa, transmite a Torá, as letras hebraicas, o estudo do Aleph Bet. E tem sempre alguém patrocinando esses estudos, esse estudo, tá bom, gente? Então, é isso. Então, pra você que é um, que é um Zevulon, que é um patrocinador aqui do canal, todo o meu agradecimento que Deus transborde de bênçãos em suas vidas, tá bom? Pra você que ajuda, pra você que não ajuda, então, eu espero que Deus prospere você, para que você seja generoso e transborde aqui no canal também, tá bom, meus queridos? Então, é isso. O valor da gemátria, da letra xin, o valor numérico do xin é 300. Sabemos que o número 100 representa a perfeição. Então, no mundo acadêmico, realizar 100% de um exame é considerado impecável. O mesmo conceito se aplica ao judaísmo. Se uma pessoa constitui três linhas inabaláveis de pensamento, fala ação, pensamento, fala e ação, então é perfeita. Essa pessoa é, então, representada pelo número 300, que é o 3, né, gente? Todas as três de suas colunas são 100% perfeitas, ou seja, pensamento, fala e ação, pensamento, fala e ação. Você pensa, você fala, você faz a ação. Você pensa, você fala, você faz a ação. E eu espero que os seus pensamentos sejam pensamentos bons, a sua fala seja de boas coisas, de bênçãos, né, de você profira bênçãos, e as suas ações sejam maravilhosas em prol do reino de Deus, tá bom? Na governança de Deus neste mundo, tá? E no mundo vindouro. Então, é três, então, é perfeita essa pessoa, então, é representada pelo número 300. Todas as três de suas colunas são 100% perfeitas. O xin, que representa a chuva, penitência, também representa o dia da expiação, Yom Kippu. Antes de chegar ao Rosh Hashanah, nós vamos passar pelo Yom Kippu, tá, gente? É, eu tenho que me preparar pra isso. A guemátria da palavra kaper, expiação, é 300. Tem um kaf, que é igual a 20, um pei, que é 80, o resh, 200, e aí representa o dia do Yom Kippu, que é o poder gerador que dá a uma pessoa o potencial de ser perfeita durante todo o ano. Quando espiamos kaper 300, pelos nossos pecados, em Yom Kippu, temos o potencial de atingir a perfeição do xin, que é 300. Alternativamente, se a letra xin é escrita, sua guemátria é 360, xin é igual a 300, e o iu de 10, com o num 50. Há 12 meses no ano, o mês médio tem 30 dias, e 12 vezes 30 são 360. Assim, a expiação de Yom Kippu, onde xin é 360, tem um efeito sobre o ano inteiro, que tem uma média de 360 dias. Ou seja, você tem 360 dias do ano inteiro, ou seja, pra você ser, espiar os seus erros, fazer penitência, né? Você perdoar, Yom Kippu é o dia do perdão. O significado, a letra xin tem cinco definições. A primeira é xin, que significa dente, ou dentes. A segunda é loxaniti, que significa firmeza na emuná, firmeza na fé, firmeza na confiança. A terceira é xinui, que é mudar para o bem. Ou seja, uma pessoa que é má, ela pode mudar para o bem, ela pode vir a mudar para o bem. A quarta é chuva, com S, tá gente? Chuva, que significa retornar. A quinta é xaná, ou ano. Por isso que a gente fala no ano novo, xaná tová, tá bom? Xaná tová, né? Feliz ano novo, o bom ano novo, né? Deixa eu ver xaná tová, que eu parei aqui. Xaná ou ano. O uso geral dos dentes, xaná, é para martigar a comida. Os dentes partem e moem o alimento. Essa ação representa um indivíduo que cuidadosamente rumina e é cuidadoso com suas ações. Além disso, os dentes representam força. Muitas vezes, se não temos a força para quebrar algo com as mãos, usamos os dentes. Quem nunca, né gente? Olha, essa parte aqui é bem extensa, tá? Do xin. Essa força nos leva à interpretação seguinte do xin, que é o lo xiniti. Aquele que não muda. Tem pessoas que não mudam, gente. Isso exemplifica o indivíduo que é forte na sua fé. Ele pode mudar-se para um outro local, assim como eu mudei, mas eu não mudei a minha fé no Deus que me sustenta. No Deus que me dá a minha parnaçá. Ele pode mudar para outro local. O clima pode ser quente ou frio, exatamente. O estado de suas finanças pode flutuar, exatamente. Porém, este indivíduo tem a capacidade de permanecer forte e não se deixar dobrar pelas circunstâncias da vida. Daquelas pessoas que querem que você seja algo que você não é. Que quer dizer que você veio de lá e não tinha e você tem. Você tem um Deus poderoso na sua vida, que pode suprir todas as suas necessidades. Que não é só de comprar uma bolsinha da Louis Vuitton ou de usar um perfuminho, né? Mas de muitas outras coisas, tá? O xin também representa o conceito de xinui, que é mudar para o bem. Quando uma pessoa percebe que tem falhas, que não é perfeita em seu intelecto, entendimento e conhecimento, ou pensamento, fala e ação, faz uma tentativa de melhorar essas qualidades. Essa habilidade de mudar tem uma conexão direta com o conceito de xuvá, que significa retornar, voltar ao caminho dos três patriarcas, Avraham, Itzhak e Iacov. Como hebreus herdamos de nossos antepassados conexão com Deus, a qualidade do amor de Avraham, reverência de Itzhak e misericórdia de Iacov. Todo hebreu sempre pode retornar a Deus. Isso nos leva à última interpretação do xin, xaná, que significa ano. O ano contém quatro estações. O outono é a época em que alguém entra no mundo dos negócios, após um mês repleto de feriados. Roshachaná, Yom Kippur e Sukkot. Sukkot é o mesmo que festa das tendas, vocês já sabem, né, gente? O inverno é o tempo de frio e indiferença. A primavera incorpora um período de renascimento e crescimento. Isso nos lembra a não sermos complacentes, mas sim a crescer constantemente em divindade e humanidade, principalmente humanidade. E o calor do verão desperta as paixões do corpo. Durante cada aspecto da mudança sazonal, a pessoa deve permanecer firme na fé em Deus. As quatro estações ecoam nas quatro linhas do xin. O antídoto para os desafios inerentes em cada uma das quatro estações são as quatro matriarcas. Seu amor e consistência nutrem nosso conhecimento, nosso crescimento de uma estação até a seguinte. Roshachaná, que é a cabeça do ano, é o ano novo judaico, também está conectado com a letra xin. A Mishnah nos diz que há três tipos diferentes de Roshachaná. Isso está refletido nas três linhas diferentes do xin, cada qual representando uma das três xanin, ou cabeças do ano. Há ainda uma outra opinião afirmando que são quatro cabeças no ano. Isso é significado pelo xin com as quatro linhas, ou cabeças. Segundo a filosofia racídica, existe na verdade outro Roshachaná. Outro Roshachaná. Pode-se dizer que é simbolizado pela coroa da letra xin. Este Roshachaná ocorre no 19º de Kislev, o dia em que Walter Heber foi liberado da prisão em 1798. Walter Heber tinha sido encarcerado devido a sua autoria do Tânia, conhecido como a Lei Escrita do Hassidut Rabad. Tragicamente, ele foi denunciado por alguns de seus amigos hebreus. Sempre são os amigos, né, gente? Sempre são as pessoas que estão perto da gente, que são os nossos piores inimigos também, né? Que nos prejudicam, que nos querem matar e tudo mais. Que sentiam que este texto místico era radical demais para a principal corrente de pensamento hebreu-judaico. Estes adversários delataram Walter Heber para as autoridades e ele foi subsequentemente preso por traição. O 19º de Kislev não é celebrado somente pelos Hassidim, tem sido reconhecido pelos líderes mundiais também nas Yeshvotas lituâneis, incluindo Rabi Hein Briska, Solovem Nítica e Rabi Hein Ose Gródi Zinska de Vilna, como relatado... Ai, cadê, gente? Como relatado nas primeiras histórias deste capítulo. Deve-se notar que o 19º de Kislev é conhecido para os Hassidim o feriado dos feriados. No judaísmo, todo feriado é mencionado como uma festa de júbilo, Sin-Ra. Como a filosofia Hassidica ensina que todo dia e tudo que a pessoa faz deve estar infundido com júbilo, o ano novo racídico é, portanto, a quinta essência e a fonte de júbilo. Ora, uma das coisas que tornam o Xin singular entre as letras é que pode ser colocada em locais diferentes dentro do corpo de uma palavra sem mudar o significado daquela palavra em si. Pode, no entanto, afetar o significado espiritual da palavra. O exemplo clássico disto é a palavra hebraica para ovelha. É. Pode ser escrita como Khezev ou Kheves. Kheves? Kheves ou Kheves. Uma ovelha era o tradicional sacrifício feito duas vezes ao dia na época do primeiro e segundo templo sagrado, lá em Jerusalém, gente, tá? Ambas as palavras contêm exatamente as mesmas três letras. Em Khezev, o Xin. O Xin vem antes do Bet. Porém, o Kheves ou o Bet precede o Xin. Sabemos que a letra Kaf representa o Kete, a coroa de Deus. Representando a vontade, o prazer divino. O Bet é o intelecto humano, como eu falei, né? A nossa casa, né? Que é geralmente dividido em dois aspectos. O conceito e a real apreensão daquela ideia. A letra Xin representa as três colunas das emoções das pessoas. Que é a Hesed, Gevura e Tiferet. Ora, que é a bondade, a bravura, né? A disciplina, né? Enfim. Ora, a sequência do comportamento humano segue tipicamente o padrão estabelecido de Kheves. Primeiro vem o desejo da pessoa por prazer, que é o Khafe. O passo seguinte é o Bet, é o intelecto. Levando aquele desejo a um desenho cognitivo. Este processo finalmente leva às emoções. Xin. Que levam à realização do objetivo. Não faça nada por vingança, meus queridos. Não se realizem na vida por vingança. Ah, eu tenho que mostrar pro meu pai que eu consigo. Eu tenho que mostrar pra minha mãe que eu sou isso, só aquilo. Eu tenho que mostrar pra fulano, ciclano, que eu sou, que eu sou, que eu posso, que não sei o que. Então, isso é vingança. Isso não é um sentimento de vingança, tá? Às vezes, porém, a pessoa consegue transpor o intelecto, empregando as emoções para elevar o desejo à realização. Por exemplo, o estresse emocional de um prazo final dá à pessoa a força para permanecer acordada a noite inteira e trabalhar de maneira sobre-humana. Se o intelecto fosse seu único motivador, o trabalho provavelmente seria realizado de maneira mais metódica, porém menos eficiente. Esta é a palavra que é quebeb, quezeb, quezeb, quezeb. No lugar do bete, intelecto, seguindo diretamente para o k, keter. Temos o primeiro shim, as três colunas de emoção. O bete, intelecto, vem por último. Quando uma pessoa tem a capacidade de empregar positivamente suas emoções, antes do seu intelecto, exemplifica o conceito de shitus, de keduxá, tolice espiritual, supra-racional, como foi discutido no capítulo sobre a letra kaf. Ou seja, às vezes as pessoas têm tolice espiritual, né, quando elas querem fazer coisas apenas por fazer, né, só para mostrar eu sou, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu... Enfim, essas coisas que são máscaras, né. Este aspecto de quezeb é exemplificado pela maneira que os hebreus se apegaram aos costumes e tradições judaicas durante os setenta anos de comunismo na antiga União Soviética e Leste Europeu. Estes tinham todos os motivos para desistir de suas práticas judaicas, segundo a lei da Torá. A pessoa não é obrigada a morrer pelo judaísmo. Não é preciso desistir da própria vida para guardar o shabat. Não é preciso morrer para cumprir a mitzvah de rezar três vezes ao dia ou estudar a Torá. Porém, no decorrer da história, muitos judeus proclamaram com orgulho. Continuaremos a viver como judeus, mesmo que tenhamos que morrer no processo. É isso, pessoal. Hanukkah, no caso a Festa das Luzes, representa este mesmo aspecto. Este mesmo aspecto. Quando a saga de Hanukkah se desenrolou, não era o corpo físico dos judeus que estavam em perigo. Era a sua vida espiritual. Os gregos sírios disseram, Vivam em Israel, não os machucaremos, apenas sigam a nossa lei, não circuncidem seus filhos, não guardem o shabat, não estudem a Torá. Porém, a centelha interior dentro do povo hebreu, sua conexão com Deus, superou seu intelecto. Foi por isso, por causa disso, que eles estavam dispostos a sacrificar a própria vida e, por fim, foram recompensados com a vitória sobre seus inimigos e as descobertas de uma única ânfora de azeite que durou milagrosamente por oito dias completos. Mais uma vez, vemos a natureza operante de Kezeb, Quando as emoções do Shin precedem o intelecto do Bet. A ovelha, o Keves, o Kebes, o Kezeb, humilde por natureza, segue seu amo, o pastor. É completamente subserviente a Deus, a vontade de Deus. Como resultado, é usado como sacrifício sobre o altar para ser um só com Deus. Esta é a letra Shin, a letra que une a pessoa com Deus. Jesus Cristo fez exatamente esse processo do Shin, quando ele se colocou em sacrifício, segundo o evangelho, segundo João, que ele foi o cordeiro de Deus, ele foi a ovelha, né, que foi para o sacrifício da cruz, né, para se unir com a pessoa de Deus. Então, meus queridos, aqui eu termino sobre a letra Shin, a décima primeira letra do Aleph Bete. Logo, terminaremos as aulas do Aleph Bete, a luz das letras do alfabeto hebraico, tá bom? Então, já estamos chegando nos finais, nas letras finais. Logo, logo chegaremos na décima segunda letra do Aleph Bete. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é longa, mas bem explicativa. Eu já falei para vocês que vocês não irão encontrar aulas tão detalhadas sobre o alfabeto hebraico, sobre o Aleph Bete, em canal algum, a não ser no canal de um cabalista lá da Espanha. Eu não lembro exatamente qual é o nome dele, eu vou ver, depois eu explico para vocês, mas ele é da... Acho que ele é da Kabbalah do Machia, tá? É um rabino muito, muito inteligente, muito, muito bom, muito boa a explicação dele. Então, depois dele, eu acredito que este é o canal que mais divulgou as letras hebraicas para que vocês possam ler a Torá, ler os textos das narrativas bíblicas do Pentateuco na sua língua original. A partir do momento que vocês começam a se interessar e a se conectarem com essas letras, o próprio Eterno vai lhes abrir o terceiro olho para que vocês possam enxergar coisas maravilhosas, coisas grandes que estão ocultas aos olhos de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na benção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida, tá bom? E inscreva-se nesse canal, no canal Bíblia com Francisca Grenzer, aciona o sininho das notificações, compartilha este conteúdo, porque ele é simplesmente maravilhoso, ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na benção de Deus. Tchau, tchau, queridos!